Depois de dois dias fechado, o Ambulatório Geral da Escola Agrícola voltou a atender a comunidade, agora em uma nova sede na mesma rua, na Norberto Ceara Oise, ao lado da Casa São Simeão. Antes mesmo da inauguração oficial, o Ambulatório Geral já estava aberto. A Vanessa faz o pré-natal da filha no AG desde o início da gravidez e foi uma das primeiras pacientes a ser atendidas nesta segunda-feira. É meio estranho ainda, é no meu dia aqui, na verdade, então aí é meio fofinhado. A estrutura está mesmo bem diferente do antigo prédio, com ambientes novos e mais amplos. O espaço é 80% maior e conta com uma farmácia, que agora também vai disponibilizar medicamentos controlados. Apesar das melhorias, a equipe de profissionais que aqui atuam continua a mesma. Isso quer dizer que a quantidade de atendimentos não vai mudar. Toda sexta-feira, os moradores terão de marcar consulta para a semana que vem. A diferença é que agora eles podem ficar acomodados aqui dentro. No dia 9 de março, o Balanço Geral mostrou a dificuldade que os usuários enfrentavam para garantir uma consulta, chegando ainda de madrugada. A Secretaria Municipal de Saúde promete contratar mais médicos. Vai buscar contratar mais médicos clínicos gerais, que antes a gente já tinha uma demanda por essa especialidade. E algumas outras especialidades que a gente tem dificuldade, como a questão da pediatria, enfim. A unidade realiza cerca de 30 mil atendimentos por mês, entre consultas, enfermagem e serviço social. Na construção, foram investidos 1 milhão de reais do governo do estado e 436 mil reais da prefeitura de Blumenau. Lembrando que cada vez que uma pessoa é atendida aqui no ambulatório da escola agrícola, ela desafoga o atendimento emergencial lá no Santo Antônio. Então acaba refletindo na qualidade do atendimento em saúde na cidade toda. Os relatos da comunidade são muito positivos em relação à competente equipe de trabalho que aqui atua. E a competente equipe de trabalho precisava ter um espaço adequado para exercer bem a sua profissão. E aqui então é um espaço digno, adequado, tanto para os profissionais, e isso vai se reverter em qualidade de atendimento na saúde.